O governador de São Paulo, José Serra, também foi irônico ao responder o comentário do presidente Lula sobre a obra do Rio São Francisco. Eu disse que pararam obras de irrigação. Se aquilo que eu disse ajudar a ter um metro a mais de irrigação em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, eu vou ficar feliz. Já o PSDB e o DEM vão pedir informações ao Planalto sobre os gastos da viagem de Lula. A oposição diz que o presidente está promovendo as candidaturas de Ciro Gomes e da ministra Dilma Rousseff.